Alô moçada pescadora, olha o tio Betinho aqui, diretamente de Botucatu, a terra dos bons ares e a capital do Saci, começamos agora mais uma live para a gente compartilhar hoje umas ideias bem legais. A ideia de hoje não é minha, a ideia de hoje eu aprendi com o tio Sidney que trabalha comigo, eu sou tarado por camarões, como o meu peixe preferido é a pesca de robalo, apesar de ser o peixe que eu menos pesco, mas é o meu preferido. Então esses dias eu estava na feira e o Sidney me mostrou um camarãozinho que ele sabe que eu gosto, eu adorei a ideia dele, eu não sei com quem ele aprendeu, mas eu adorei aquele camarãozinho, muito legal, coisa simples do jeito que eu gosto, pouco material, fácil de fazer, porque o camarão a gente não usa somente para pescar o robalo no mar, camarão a gente pesca também o tucunaré, aqui no sudeste de São Paulo tem tucunaré para todo lado, deixa eu arrumar aqui, tá meio escuro aqui, então tucunaré, pega piraputanga também, ô Lauro, o Nilton deve pescar até tilápia, né? Carlão, boa noite aí pra vocês, aranha, boa noite aí moçada. Então eu vou compartilhar hoje com vocês a ideia do tio Sidney, camarão, a ideia que ele me mostrou era de um cor-de-rosa assim, ó, eu gostei bastante, né tio Sidney? Tô falando mal de você aqui, ó. Então a ideia que você me mostrou é desse camarão cor-de-rosa. Então muito simples, não requer prática, nem tão pouco habilidade, qualquer criança brinca, até eu conseguir fazer facinho, né? Então vamos lá. Camarão. Eu conheço um tantão de dicas de camarão. Essa aqui é mais uma que nós vamos incorporar aí nas nossas dicas de pesca. O aranha eu tenho certeza que vai fazer esse camarão. Eu vou usar um anzol número um, anzol da Maruri, anzol de água salgada, tá? Com a possibilidade de você usar também na água salgada. Então é legal você usar o modelo SS. É um anzol que é um dos anzol mais usados no mundo, que é o Oxognese SS. SS, quando você vê, é Stanley Steel, é o de aço, tá? Então nós vamos fazer, vou fazer nessa cor aqui, ó. Vou fazer esse camarão aqui, meio marronzinho, que dá mais contraste, acho que aqui com a minha roupa, se eu fizer nesse aqui, acho que ele vai ficar tão... fazer com esse aqui, nessa cor. Então vamos lá. Um anzol anzol número um, esse modelo da Maruri, tem na loja aí, se vocês quiserem esse tipo de anzol, tem um tantão de anzol Maruri aqui. Aliás, só tem anzol Maruri aqui pra vender, né? Vou usar a linha preta, que acho que é o mais comum, todo mundo tem. Fazer aquela base tradicional, nosso alicerce pro camarão. Carlão, você precisa pescar de fly, Carlão. Você vai ver que delícia que é fisgar um tucunarézinho de um quilo na mosca. Que delícia! Então você faz uma camada, uma segunda e faz uma terceira, pra ficar um bom alicerce. Aí você pode passar cola na sua aí. Então, mais do que o camarão, eu vou dar um tantão de dicas aqui, tá? Lincoln, bem-vindo aí. Vou dar um tantão de dicas, ó. A primeira dica é a seguinte. A gente nunca ata a isca, que vai ter um rabo, depois da haste do anzol, quando ele começa a cair. Só que você pode usar essa base aqui pra fazer isso aqui, ó. Cria um volume, que aí você cria um calço pro rabo da isca. Então o rabo vai levantar um pouquinho, tá? Usa isso aqui, ó. Faz exatamente isso aqui que eu tô fazendo. Cria uma bolinha ali. Aí você nunca vai ter ninguém de rabo caído. Você vai tá de rabo pra cima. Eu vou usar agora um... Pode usar um monte de possibilidades. Eu vou usar esse bright aqui, tá? Aqui tem um kit na loja desses. Chama Dubbing Bright. Eu vou usar essa cor cobre aqui, ó. Deixa eu pegar o cobre. Vou pegar um tufo. Olha o grande segredo. Puxei, arrebentei, coloquei no meio. Tem gente que vai falar, ah, isso aí parece bombreu lá da minha casa. Parece mesmo, né? Ó. Cortei de novo. E você vai ter que aparar mesmo, ó. Uns dois tufinhos é o suficiente, ó. Olha que truque legal. Vou amarrar. Eu vou começar a minha isca na ponta do anzol. Vou colocar um A aqui só pra saber se não travou, tá? Então tá aqui a partir do A. O Everall também tá aí. Tá aí, tá aí. Vamos dobrar aqui, ó. Vou amarrar pela metade. É muito simples. Dá uma meia dúzia de voltas e... O Sidney, no dele, ele dá uma parada, né, tio? Eu vou ensinar mais um truque aqui, ó. Aqui se você quiser aparar depois, você faz assim, ó. Ó. Só puxa. Não precisa aparar reto. Puxa que é um material que ele arrebenta fácil, tá? Tio César, tá bom? Ó. O centro da isca tá pronto. Agora nós vamos colocar o zóio. O zóio, você pode pegar uma linha de nylon, queimar, queimar o dedo. Faz um tantão de possibilidade. Ou, você pode usar esse pistilo de montaflor, ó. Tio Betinho tem isso aqui na loja pra vender, ó. No mercado, vocês não vão achar com a haste de nylon. Antigamente tinha. Na 25 de março vendia. Isso aqui. Agora só tem com arame ou com barbante encerado. Dá certo. Também dá. Então, como eu gosto desse com a haste de nylon, eu peço pra fábrica fazer. Então, eu tenho que fazer de 10 mil cada vez, tá? Como a gente usa bastante, né? Então, eu peço pra fazer. Olha o truque. Vou juntar os dois olhinhos aqui, ó. Vou virar pra vocês. Juntei e vou amarrar. E vou levando lá pro olho do anzol. Você poderia parar aqui, né? Mas vou dar mais um truque aqui agora. Eu dobro isso aqui por cima da haste do anzol. E levo lá no meio dos olhos. Do camarão. Aperto. Eu vou explicar por que agora. Ao invés da gente cortar isso aqui e jogar fora. Vamos dar um sentido. Vamos dar dignidade pra esse pedacinho de nylon, né? A gente vem reforçando de novo. Então, a sobra dele tá no meio dos dois olhos, ó. Tá aqui. Então, o primeiro truque. Quer dizer, o segundo truque agora, ó. Eu posso fazer com isso aqui o ferrão do camarão, ó. Eu junto as duas hastes. Pego um pincel. Posso fazer isso aqui, ó. Virou o ferrão do meu camarãozinho. Precisa disso? Claro que não. Mas se a gente não quer cortar, é jogar fora, tá? Mais um truque agora. O olho que eu tô usando... Ô, Cezinha, 10 mil levaria a vida toda pra você fazer? Não, aqui... Eu faço 10 mil óleos... A cada dois anos. É o consumo aqui, tá? A gente vende isso de pacote aqui na loja. Então... Primeiro foi o calço. Olá, Zari. Bem-vindo aí, viu? Fermo, bem-vindo. O segundo foi o ferrão do camarão. E aí o terceiro agora. Se você gosta de... Que esse olho aqui fique aberto... Olha o que você pode fazer, ó. Você vem aqui... E você vai abrindo ele aqui, ó. Tá? Não é o nosso caso aqui, ó. Esse aqui ficou bem aberto, ó. Então não é o nosso caso. Eu quero que o meu fique bem junto aqui, ó. Eu vou deixar ele juntinho aqui e pronto. Tá dada a terceira dica já. Uma outra dica agora. Que vai agora... Nas... Vamos colocar... O bigode do nosso camarão. Você pode amarrar aqui do ladinho. Ou... Se você for preguiçoso como eu... Você laça a nossa linha de atar e faz assim, ó. Leva exatamente onde você quer... E vem por cima... E amarra. Simples assim. Então, mais uma dica. Ô tio... Esse camarão seu aqui tá servindo pra dar um monte de dica, né? Aí a gente fala... Ah, mas isso aqui... Vamos deixar ele mais rajadinho, né? Então vai mais uma dica aqui, ó. Se você, depois que você fizer a isca, você pintar, ele vai ficar rajadinho. Mas tem um truque aqui agora. Presta atenção no que eu vou ensinar agora. Se eu simplesmente parar aqui e fizer essa marcação... Ele vai ficar na distância que eu marcar. Se eu fizer assim, ó. Se eu esticar... Olha o que acontece. Eu marco... Ele bem espaçado, ó. Isso aqui são pincéis com tinta permanente, tá? Ó. Então eu tô esticando... O que que vai acontecer? Quando eu soltar isso aqui... A marcação vai ficar juntinha. Olha só o truque. Ó. Ficou bem pertinho, ó. Tá vendo? Não basta você esticar. Gostaram do truque? Então eu tô aproveitando essa... Esse camarão do tio aqui pra... Mostrar um monte de dicas. Aí supondo... Ah, eu gostaria que essas perninhas também ficassem abertas. Pode fazer o mesmo princípio lá do olho. Você pode ir colocando aqui, ó. O fio de atá. E abrindo isso, ó. Ele vai abrindo pra lá. Que aí fica dos lados. Não é o nosso objetivo aqui, tá? Queremos que acompanhe o olho aqui. Agora nós vamos fazer um récord. Que que é isso? Um colar de pena. Colocar um B aqui. Vocês viram que eu melhorei bastante aqui da minha rinite? Tô melhorando bem, viu? Coisa tá... O pigarro também tá ajudando bem. Vou pegar uma pena, um cedo. Vou pegar um cedo. Esse é o grizzly. Ou lá em Sabino, a gente costumava dizer. E aqui também não. Em Botucatu. Chama de carijó. É o vulgo carijó. Mas os americanos chamam de grizzly. É mais bonito, né? Tá aqui o carijó. Vou retirar essa parte de baixo. Porque essa parte de baixo aqui, ela é ruim de enrolar. É uma parte muito grossa. Mas dá pra usar pra outra coisa? Ih, vai mais uma dica do tio Betinho. Então, eu vou cortar aqui. Antes de eu colocar a pena, eu vou mostrar aqui pra vocês que dá pra fazer o ferrão do camarão também, ó. Se eu quiser fazer o ferrão do camarão, basta eu amarrar aqui também, ó. Eu fiz o ferrão. Olha lá, mas o ferrão é rajadinho. Ô, alma atormentada. Você faz assim, ó. Pega e marca lá, ó. Fica o ferrão do camarão igualzinho. Tem outro jeito de fazer o ferrão do camarão? Tem. Então, vamos lá. Mais uma dica. Vou pegar essa pena aqui, ó. Uma dessa aqui igualzinho. Ó o que eu vou fazer, ó. Eu vou aparar. Opa. Ó. Eu aparei a pena. Aí você pode pintar também, do mesmo jeito, ó. Vou cortar aqui. Ó. Aquele ferrão também, ele pode ficar assim, ó. Fica um ferrão mais chiquetoso, ó. Qual ferrão você vai fazer? Não tenho a mínima puta ideia. O importante aqui, É que você viu Várias dicas, né? Então, veja. Numa única isca, a quantidade de De dica que nós estamos dando aqui, ó. Eu fui fazendo isso aqui, ó. O láser pôr na frigideira. Vai feder a casa inteira essas penas aqui, não vai? Ó. Vou amarrar a minha pena. Pra fazer o record. O que que é o record? Então, vamos dar mais uma dica. Eu já expliquei isso aqui várias vezes. Recal é quando a gente enrola A pena num lugar só. Se eu distribuo a pena Ao longo da haste do anzol, Chama palmer. Recal, palmer. Eu distribuí. Olha a quantidade de dica que eu tô dando aí, tio Betinho. Hoje tá dando um tantão, né, Tininho? Ó. Vou levar minha linha de atalá pro anzol. Não vou levar coisa nenhuma. Eu tenho que prender essa pena aqui primeiro, né, ô tio Betinho? Acho que o tio Betinho tá com fome, tá com pressa. Ó. Vou enrolar essa pena aqui. Ô, meu Deus do céu. O Clóvis falou assim comigo. Mas tinha hora que você for enrolar essa pena, no valendo, ela vai arrebentar. Falei, vai, eu tenho certeza disso. Ela torce. Ela faz tudo que não deveria fazer, viu? Ó. Estão enrolando. Isso é o record. O record, praticamente no mesmo lugar, é o record, tá? Quando a gente distribui na haste do anzol, se chama palmer. Vai com três dedos aqui, joga tudo pra trás. Ó. Tá montado aqui a nossa cabeça do camarão. Agora, eu vou fazer ele com... Falei que eu ia fazer com esse cobreado, né? Vou pegar um cobreado aqui. Bom, tem lá no site, gente, um kit disso aqui. A gente lançou com 17 cores. Mas quem comprar, vai receber mais que 17 cores. Além do... Tem mais de 30% de desconto. Mas vai com mais, tá? Tio Betinho tá generoso aí. Presente de Páscoa. Vou cortar um pedaço aqui, equivalente a uns 15 centímetros. Esse chenil e palmer, se vocês notarem a característica dele, as cerdas são bem longas, ó. Então, facilita a vida da gente, né? É, o Jadir gostava, né, Cezinha? Então, essas cerdas aqui são bem longas. Deixa eu pegar um outro aqui, ó. Esse aqui, por exemplo, é um... É um oliva forte, ó. E esses... Esses cheniles palmer aqui... Ele é um high-on e no meio deles, a maioria tem uns brilhos. Esse aqui tá com um brilho na mesma cor do material, então não aparece, ó. Nós vamos fazer com esse cobreado aqui. Eu gosto muito desse cobreado. Pra fazer a olho e bugger isso aqui, gente... Meu Deus do céu! Substitui, inclusive, as penas, viu? Olha que legal! Prendi a ponta. Agora sim, Tio Betinho, leva... A linha lá por do anzal. Nós vamos enrolar isso aqui, ó. A gente segura... A ponta desse chenile palmer. Pra que não enrole o embolado um em cima do outro. Você pode enrolar mais espaçado. O dogrinha... Ele disse que ia passar aqui, não passou? Ó, vou enrolando aqui agora. Enrolando. Se você enrolar mais espaçado, ele fica mais arejado. Se você enrolar bem juntinho, ele fica mais volumoso, tal. Eu vou deixar ele bem volumoso pra você ver. Aí depois você decide como é que você quer fazer o teu aí. Eu vou segurando a cerda, ó. Pra não enrolar em cima dela, ó. É muito fácil de fazer, né, gente? Eu, inclusive, chamo esse material aqui... De material de preguiçoso. Porque numa passada só, a gente acaba a isca, né? Ó. Vou amarrar. E vamos pra finalização da isca. Tira o excesso. Passa três dedos aqui. E vamos finalizar a nossa isca. E aqui basta dar uma meia dúzia de nó. E seus problemas acabaram. Só que você pode usar... Aí você vai colar pra não soltar, né? Vamos pegar uma ferramenta russa. Pra fazer aqui, ó. Deixa eu dar uma penteada. Aí você fala assim... Ah, essa aqui tem muito material, né? Claro que tem. Tem necessidade disso? Não tem, né, gente? O que eu vou fazer com isso aqui, ó? Eu dou uma levantada. Eu quero aparar isso aqui de forma cônica, ó. Então eu coloco a minha tesoura a quarenta e cinco graus e, ó... Faço a mesma coisa aqui embaixo, ó. Vai do lado também. Aí você pode dar umas tesouradas. Ou como se diz... Aqui no interior umas foiçadas. Ou uma desbeiçada, né? Aí, ó. É simples de tudo, ó. Olha, quer uma dica mais tranquila que essa, gente? Não tem chororô, né? Ó. Vou colocar até um papel aqui pra vocês verem. Olha que chiquetoso. Nosso olhinho tá aqui. O corpo do camarão tá aqui. Não tem nenhum chá boa. Olha que simplicidade. Se vocês precisarem de sédum, que essas penas... Isso aqui é pena das costas de galo, tá? Cadê? Tem lá, sei lá. Acho que umas trinta cores, né? Antônio Carlos, bem-vindo. Aí, Joilson. Bem-vindo todo mundo aí. Ó. Isso aqui são penas carijó. Então, carijó ou gris. Aí tem marrom, branco, amarelo, laranja. Pode fazer o camarão. Na cor que você quiser. Tá? Então dá pra fazer ele assim, ó. Meio cinza, ó. Agora é sempre legal fazer esse colar aqui de uma cor mais... Mais agressiva um pouco. Ou seja, bem diferente da cor que a gente tá usando pro corpo. Pra chamar um pouco a atenção, tá? Ellen, eu já disse que eu te amo hoje. A Ellen é a nossa diretora da Confederação Brasileira de Pesca Esportiva. Amo você, Ellen. Eu já falei que eu quero viciar você nessa modalidade, tá? Ó. Esse aqui é um cinza. Eu usei... Aqui por esses bigodes, eu usei um prata envelhecido, ó. Deixa eu pegar aqui. Esse aqui, ó. Parece até um dombril, né? Ó, minha amiga. Tá meio saudade. Faz... Só duas semanas que eu te vi, mas já tô morrendo de saudade, viu? Ó. Outra cor. Esse aqui, ó. Fazer um meio... Meio dourado, ó. Olha que legal. O que mais? Um mais escuro, ó. Esse aqui eu usei. Esse aqui também, ó. Esse é um ouro velho, ó. Olha que bacana que fica, ó. Então, dá pra fazer coisa, gente. Um tantão. Dá pra fazer os cor-de-rosa, né? Quem gosta dos cor-de-rosa. Você vai pescar numa água salgada, porque o cor-de-rosa ajuda bastante, né? Então, o importante... É que as... É a dica aqui. Ela é muito simples, né? Então, Tio Sidney, obrigado por você ter me mostrado. Dessa forma que você faz o camarão. Então, compartilhei aqui com os amigos. E toda vez que vocês fizerem uma isca e quiser compartilhar comigo, será bem-vindo. As dicas aí. Eu gosto muito de aprender. Tá bom? Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. Não. Tudo que eu anotei, eu falei. Essa live ficará salva também no meu canal. Betinho Oliveira Oficial. E quem não viu, eu vou mandar também nos grupos de alunos. Que chama Dicas do Betinho. Se você não está, você pode me ligar no 1199-132-6133. Ou entrar lá na lojadobetinho.com.br. E rolar pra baixo, tem um QR Code. Eles podem capturar e se inscrever. Então, ali não tem publicidade, não cobra nada. Não dá pra ficar mandando beijinho, tá? Ali é só pra receber as dicas. Quem quiser falar comigo, só me ligar, tem canal direto, sem nenhum problema. Combinado? Pescaria com o tio Betinho e com o tio Rubinho. É só ligar pra nós. Tem pescarias na Amazônia, na Patagônia. Falar nisso, dia 15 agora o Rubinho vai estar dando dois cursos num só. Parece fácil, né, Cardão? Mas é fácil sim, viu? Você precisa dar as dicas pra ausentes? Você vai pra ausentes, é extraordinário. Então, Rubinho, no dia 15, agora vai dar um curso. Vai ter duas turnos no mesmo dia. Avançado e básico, tá? Então, qualquer informação que vocês precisarem, é só entrar em contato comigo. Curtiu o Rubinho. Passo as coordenadas aí. Ainda tinham, parece que, duas vagas, se eu não me engano. O Rubinho falou comigo ontem, acho que tinham duas vagas. Então, se preencher, babau. Só no próximo curso. Combinado? Então, moçada, beijo do tio Betinho aí. Fiquem com Deus. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só ligar. Precisarem de material, entra no site lá, lojadobetinho.com.br E me seguir lá no canal. Betinho Oliveira Oficial, que sempre tem muita dica. Combinado? Você passa aqui amanhã, Aranha? Então, eu tô te esperando aqui. Tá bom? Beijos pra vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.